Provérbios, capítulo 16 O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa. E pelo amor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, esse reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balanças justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa a vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serúdia. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutice lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro, e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é um longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda decisão. A sorte se lança no regaço, mas o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o que toma uma cidade.